Se você sempre quis fazer esfoliação na sua pele, mas nunca entendeu como fazer corretamente, você caiu no vídeo certo. Vale lembrar que a esfoliação é muito interessante para quem tem pele oleosa, áspera, com cravo. Ela vai ajudar a limpar profundamente a pele, removendo toda aquela crosta de oleosidade, sujeira que está na tua pele. Mas se você está com acompanhamento médico, dermatologista, já faz uso de algum ácido ou algum outro produto que contém uma quantidade baixa de algum ácido que faz esfoliação química, certamente para o teu caso não é indicado fazer esfoliação física, como eu vou ensinar aqui agora nesse vídeo. Então, mais uma vez, só para conseguir ficar claro, se você não faz nenhum tratamento com médico dermatologista, sim, você vai conseguir os benefícios da esfoliação caseira aí, fazendo na sua casa também, como estamos fazendo aqui no banheiro, aqui e agora. Então, já vai clicando no gostei, que é nosso lema, se me ajuda aí, clicando no gostei, compartilhando esse vídeo para os seus amigos e eu estou aqui sempre a postos para te ajudar, não é isso? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é lavar o rosto e eu vou passar um pouco de água, só para dar uma umedecida de leve. Aqui em frente, para não sair do enquadramento, vamos molhar assim a distância, tá? Bom, molhei a pele, você pode fazer só mistura dois esfoliantes com açúcar e mel, esse é um clássico, tá? Eu estou até com a minha toalhinha aqui, ó, caso eu derrume e já se seco. E você pode misturar com outras coisas. Tudo que faça atrito na pele vai dar certo, pode ser aveia, grânulos de qualquer semente. Eu vou usar o que eu tenho em casa, né, que eu não uso açúcar. Então, eu vou usar esse aqui, que é o sal do Himalaia. Pode ser um sal grosso comum também, tá? Quanto mais grosso, mais esfoliação. Lembra que eu já faço tratamento de pele. Então, minha pele já é naturalmente mais fina e tem essa esfoliação química dos ácidos que eu uso. Mas, como eu sou seu amigo e estou aqui para te ajudar, né, eu vou fazer aqui para te mostrar como funciona para você fazer na sua casa. Aí também, caso você não tenha acesso ao médico dermatologista para se cuidar. Tá vendo que eu peguei o produto e estou passando aqui na pele, ó, vou espalhando no rosto inteiro, especialmente onde tem mais cravos, que costuma ser essa região aqui, ó. Tô olhando aqui pelo espelho, tá, para me ajudar. É essa região que é a zona T, testa, o nariz, essa lateral que os pôres ficam bem abertos e queixo. E aí você vai pegar o produto e espalhar na pele e faz esse movimento aqui, ó, circular. Você não precisa fazer pressão. Tá vendo que eu não tô empurrando a pele e forçando nada, até porque a pele já é mais sensível, né, né, que eu faço tratamento com ácido. Ela costuma ficar mais fina mesmo, porque já tem esfoliação química. Mas você vai, assim, ó, tipo, lixando a pele, fazendo esse movimento circular por toda a pele, ó. Gira, 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 gira e não tem segredo. Agora, a dica importante, evita essa região em volta dos olhos, tá. Essa pele é muito fina e pode machucar gravemente se você for esfoliar essa parte. Outra região que você deve evitar é ao redor dos lábios. Então, eu vou passar longe para não ter problema. Uma parte muito bacana pra gente que é homem esfoliar é onde nasce pelo. Isso ajuda muito a evitar pelo encravado. Eu tenho facilidade pra encravar aqui, ó. Então, eu vou espalhando com esse movimento por toda a região, ó. Não tem segredo. Aí, você pode me perguntar, tem a quantidade de água correta pra passar? Geralmente, não. É só umedecer, assim, ó, pra não criar um atrito muito grande. Então, umedecer, eu vou aproveitar pra passar pro pescoço, que é a região que nasce pelo também e costuma encravar. Então, eu já vou esfoliando tudo, ó. Então, você vai sentir, vai ser no tato, no olhômetro. Passou a mão, sentiu que tá, faz uma atitude leve. Mantenha essa umidade. Passar muito seco, assim, o grânulo, né. Não tá deslizando. Aí, meu amigo, você vai passar um pouco mais de água, né. Porque você vai esfoliar a pele, tirar o excesso de oleosidade e sujeira. Então, esfolar a pele. Cuidado, hein. E muito cuidado pra você também que não clicou no gostei ainda. Tá tudo de olho e você. Clica no gostei agora que eu volto aqui pra te ajudar sempre. Quando você clica no gostei, eu fico muito feliz, hein. Meu trabalho. Então, você tá me recompensando aqui pra mais pessoas puderem assistir esse vídeo. Ah, e esse produto aqui que eu tô usando é o sal do Himalaia, tá. Que é o sal rosa. Eu costumo reciclar os potinhos. Esse pote que era um pote de geleia. Então, eu utilizo. Quando acabou, limpei e coloquei o sal aqui, né. Pra que produzir mais vidro se nosso planta já tá cheio de produto aí. Então, pra não poluir, eu sempre reaproveito. Faça isso na sua casa também. E, enfim, como eu falei, pode ser sal comum. Não tem problema. Pode ser qualquer outro produto que você queira usar que faça esse atrito com a pele. Fiz esse movimento circular. Você deixa 3 minutinhos, 5 minutinhos aqui. Eu só girando. E depois, só lavar o rosto. Não é isso? E agora eu volto depois de lavar, que vai ser mais fácil. Prontinho, ó. Já tirei o produto que eu tinha aplicado. No caso, o sal do Himalaia. Eu também achei meio chique, né. Vou aplicar o sal do Himalaia no rosto. Mas, enfim. Sem que nem o porquê, né. Porque eu não uso açúcar aqui em casa. E aí você tá pronto. Com a pele bem limpinha. A pele fica macia. Sem oleosidade excessiva, tá. E você pode repetir essa operação, digamos assim, uma mês por semana. Não faz mais que isso. Não vai machucar a tua pele. Lembra, a esfoliação semanal vai limpar a tua pele profundamente. Tirar aquela oleosidade encrustada. Assim que fala, encrustada, encrustada, não, acho que é encrustada. Não sei qual é a palavra certa, mas você me corrigir nos comentários. E você vai conseguir perceber os poros mais fechados, a pele mais vizinha. Você vai perceber que os cravos vão desaparecer, tá. Então, realmente é uma dica fantástica. Inclusive, como eu falei pra barba, é fantástico mesmo. E se você tem espinha, não pode fazer. Se você tem alguma machucada, não pode fazer. Se a sua pele está com algum tipo de lesão, não faça, tá. E é isso. Espero ter te ajudado com essa dica rápida e prática hoje. Não esquece de clicar no gostei que me ajuda muito aqui no canal. Ah, eu sou o Bruno Alves. Tenho meus vídeos aqui no canal quase todos os dias falando sobre sexualidade, moda, beleza, comportamento, estilo. Eu sou seu amigo Bombril. Falo sobre vários assuntos, estou aqui pra te ajudar sempre, tá. Então não esquece de clicar no gostei. E se inscrever no canal se você for novo por aqui. E até o próximo vídeo. Gratidão por chegar aqui até o final e me acompanhar, tá. Alegria e até o próximo vídeo. Adeu.